Música Tchau, tchau, tchau! Olá pessoal de casa, começou mais um Fico por Dentro dessa semana Agradecer primeiramente ao Papai do Céu Obrigado Senhor por tudo Essas dificuldades que a gente passa no dia a dia A gente tem tudo isso no coração, porque tudo isso é experimento de Deus Aí de nós se não tivermos Deus no coração, pra gente continuar essa caminhada, essa luta com emoção Deus está na frente de tudo, está no controle e às vezes a gente não consegue entender isso, né? Mas é tão gostoso falar de Deus que eu arrepio todinho pra falar do meu Papai do Céu Porque eu tenho uma família maravilhosa, tenho uma equipe maravilhosa, tenho uns companheiros, parceiros E além de tudo eu tenho um netinho que é a vida, é a razão do meu viver Filipe, um beijo, um vovô pra você Pra gente começar esse programa com essa emoção, pra cima, falando de Deus, falando das coisas boas Vamos diretamente pra cidade de Nerópolis, curtir a segunda parte das pessoas que também acreditam que Deus está do lado de cada um Acredita que Deus está em todos os momentos e que nós temos também a Mamãe do Céu pra nos acompanhar Grande saída da Romaria pra cidade de São Paulo, diretamente de Nerópolis Junto e misturado, a partir de agora, juntamente com o Filadélfia, acompanha comigo Tchau, tchau, tchau Filadélfia, mais um ano, graças a Deus, acontecendo maravilhas E você sempre à frente com essa alegria, com essa disposição Claro, quem tem uma família igual a você, um beijo pra sua mamãe que está sempre nos assistindo É gostoso, né, você estar aí com esse tanto de Romeiro que como se fosse todos seus filhos, né É maravilhoso, é mais uma Romaria, 14 anos, é isso aí que você está vendo, qualidade, segurança, né, em primeiro lugar Nossa Senhora Aparecida sabe o que está fazendo, né, levando esse tanto de gente lá todo ano Certo, agradecer demais a vocês aí, o apoio do prefeito aí, ó, que vem dar o café pra galera aí Mas estamos aí, todo ano Vai e volta na fé Vai, vai e volta na fé e bem Já preparando pra o outro ano O ano que vem de novo, junho e julho O povo já quer de novo É duas viagens, junho e julho Junho e julho Certo? E o que eu estou te falando, né, segurança, conforto e segurança Primeiro lugar pra nós aqui é segurança Tem que ir e voltar bem O resto nós dá um jeito Os ônibus tem esse recurso, né Às vezes os ônibus é fracos É, os ônibus são muito top de linha, né A gente tenta fazer o melhor pro passageiro Deus abençoe você na sua viagem Estamos aguardando vocês ansiosos aqui na volta Se Deus quiser, terça-feira a gente tá chegando aqui Vai com Deus Muito obrigado Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta Eu pensei na fuga, esconder-me e longe de ti Mas tua força venceu Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzida É difícil agora viver sem saudade de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti Eu vou chorar, vou chorar no meio da rua Todo ex, tô carente e a culpa é toda sua Alô galera, eu sou o Marcos Mafra E eu tô aqui no Fique Por Dentro também com o Serjão Pra divulgar meu mais novo trabalho pra vocês Chorar na rua Conto com todos vocês, hein gente? Valeu! Eu vou chorar, vou chorar no meio da rua Todo ex, tô carente e a culpa é toda sua Valeu demais, gente! A KGB Produções, Locações e Eventos chegou pra ficar Temos de tudo para atender o seu rodeio Arquibancadas, bretes, camarotes, boiadas, som, geradores e muito mais Tradição e confiança é com a KGB Produções, Locações e Eventos Liga e confira! Tchau, tchau, tchau! Alô pessoal de San Clelande Nós estaremos aí dia 31 com a abertura do rodeio Grande show com Maurício Eduardo E na locução do rodeio, Juliano Reis Dia 1º, eles, os meus amigos, Ed Brito e Samuel E dia 2, eu quero tio, eu quero tchau! João Lucas e Marcelo, conto com vocês! Vem comigo! Eu vou pegar você, eu vou pegar você, pra gente fazer, fazer... Meu ex-amor, se não for, perdi muito... Bota o copo pro alto, vamos beber... Tchau, 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 tchau! Agora estou de volta, começamos o programa no Alto Astral e eu quero continuar no Alto Astral, olha só! Quero mandar um abraço lá pro Salão Coelho, o Elias Coelho, ele que botou meu cabelinho bonitinho, igual vocês estão vendo? Fiquei bonitinho, viu, David? Se você falar que eu estou gordo, a casa sua cai Pensa, se você já não está recebendo, se você falar isso, a casa vai cair aí que você não recebe direito Juntou você, irmão Francisco Mil? Fica fazendo palhaçada, né? Tem nada não, um abraço pro filho do Francisco Mil que está aparecendo um galã numa foto do Facebook lá, viu? Propaganda, divulgação, é que não fica por dentro Francisco Mil, o David da Cerda vai fazer uma visita pra vocês Os contatos estão passando aí, quer divulgar a sua empresa, quer ganhar mais dinheiro, quer faturar? Liga aqui e contrata a nossa equipe pra gente divulgar a sua empresa, os seus negócios Com certeza vai ser aqui um bom negócio, viu? Quero mandar um abraço também pra Margarete, minha prima Margarete, um abraço pra você, querida Deus continue te abençoando, a você, sua mamãe, a ti Maria, né? O Padre Jorge, as suas irmãs, né? A todo mundo aí do Croft, né? Um abraço pra vocês, todo mundo do Croft que estão aí Inclusive pro seu bem, né? O seu bem tá aí também, o Marcos, né? Tá assistindo Ô Marcos, larga de ser cara de pau, hein, velho? Casa logo com a minha prima, não fica enrolando ela mais não, viu? Quero mandar um abraço também pro Valmir E a Marcela também lá do Croft, né? Que tá nos assistindo Um abraço pra vocês, junto e misturado Vamos curtir agora? Gente, é um resumão de uma cabalgada sensacional Que aconteceu diretamente de Hidrolândia, Goiás Pra Trindade, e eu estava lá Sabe por que que eu vi? Por quê? Eu tava lá Vem pra mim, junto e misturado Grande Paulinho Hoje na qualidade de companheiro Cavalgando junto com a gente Rumo à Cidade Santa Paulinho, tudo beleza, meu irmão? Tudo tranquilo, graças a Deus, né? Sérgio, primeiramente A ele, né? Nosso mestre maior que é Jesus Agradecer mais um ano de vida Mais um ano de realizações Uma turma maravilhosa Nós que fomos no ano passado Aquela grande cavalgada Esse ano, podendo retornar novamente A Trindade Estamos no início da caminhada Mas que se Deus quiser Com todas as bênçãos do Divino Pé Eterno Chegaremos Sãos e salvos da Trindade Mais uma vez Januário tá aqui Luciano Hoje você tá aí no apoio Mais uma vez, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, Sérgio Tamo aí, né? Mais uma cavalgada E ajudando aí o pessoal Tô só no apoio Cavalo Hoje nada Nada Só no apoio Só ajudando o pessoal É importante esse apoio, né? O apoio é importante Tamo aí E se Deus quiser Tamo chegando na Trindade É um prazer, né? Estar nessa coletiva Principalmente junto com você E você Dando todo o apoio aí Com o programa Fico por Dentro, né? Você tá sempre junto E misturado Com o nosso prefeito Paulinho Com a prefeitura Dando todo o apoio Que ele merece E você tá de parabéns Fazendo a cobertura Dessa cavalgada maravilhosa Que já é a quarta Que nós estamos aqui Desde a administração do Paulinho É a segunda Mas a mais perfeita Que nós temos Sim, com o apoio da prefeitura É essa, sabe? Obrigado E mais uma vez Nós tá junto e misturado, viu? Se Deus quiser Vai ser anos e anos e anos Nós vamos fazer junto e misturado E com força E beber aquele leite com café E açúcar lá na sua fazenda Que delícia, hein? Da Gercinha Da Gercinha Mas saiu tudo bem É isso aí Os companheiros compareceram 100% Só tem que agradecer Os amigos, o prefeito Que nos ajudou muito Esse camaradinho Ah, chega aqui, camaradinho Esse camaradinho É o Armando Armando Leão Leão Que é duas Joia rara Que se misturado Tcha, tcha, tcha Olha aqui, Armando Mas é gostoso Mais uma cavalgada Com seu apoio Você correndo junto com a gente É bom, né? Ô, Sérgio Então, o que é mais importante Nisso É a fé Fernando, você não soube não É a herança e fé Que o Zé João Leva nessa cavalgada Bom, tamo chegando Aqui agora No elo, né? Inclusive, tá caindo A caiaca aqui Tá caindo Aqui Vamos ver Soltou aqui Ah, rapaz Mas o trem é bom, viu? David Lacerda Tamo aqui Vamos comer um arroz Aqui pra nós partir, né, David? Ali nós vamos partir Continuar na estrada Porque Nós estamos fazendo essa cavalgada Hoje aqui E é dia 5 Dia 5 Aniversário do meu Meu perfeito neto Meu lindão Meu tcha, tchazinho E eu tô aqui junto com ela Mostrando pra vocês Que a minha vida é difícil Mas a gente tem tantos momentos bons na vida Que eu tenho que tirar o chapéu Um deles É o meu trabalho Minha família Meu neto Meus companheiros Meus parceiros, amigos A equipe do Fico por Dentro Que nós não somos grandes Uma equipe grande, não Somos grandes Competentes E fazemos acontecer Tchaz, tchaz, tchaz Chegamos aqui agora No Pozo Onde a gente vai jantando Gente, a cavalgada foi sensacional Graças a Deus Não aconteceu nada Não teve nenhum incidente Olha a fartura aqui Mostra aqui Mostra o pé 2 ali Eu costumo chamar ele de pé 2 Aí é agarrado também, né? E aí, tem carne já pra todo mundo? Como é que tá? Vontade Muita carne Já tem a janta pronta Tá, tá prontinho Tomate, vinagrete Quem perdeu esse arroz O agarrado de tarde? O paixão O tchão de novo? O tchão de novo Ah, tchãozinho Olha pra vocês aí Já tem a carninha Vem comigo Tchá, tchá, tchá Agora estou de volta, gente Olha só Vocês viram O cavalgado é gostoso demais E, inclusive, esse cavalo Que vocês viram eu montado nele aí O David montado Esse cavalo nós estamos vendendo ele É o Elo Quem quiser entrar em contato com a gente Preço especial Nosso telefone tá passando aí É o Manga Larga JB Inteiro O bicho é garanhão Tem 7 anos Com documento Tem tudo Novinho demais Um dos reprodutores sensacional Marca dele é Relíquia Então vocês tem que aproveitar É só aqui com o Serjão, viu gente Momento de dificuldade Tem que vender o que tem Que é bom, né E a gente também tem que vender Coisas boas, né E o que fica por dentro Tá vendendo o Elo Vocês vão acompanhar comigo agora Gente Falar pra vocês Que é Tá fácil As coisas realmente Não tão fáceis, né Agora nós vamos pra cidade de Jandaia É Curtir o Arraiá Pé de Serra É isso mesmo Sabe quem tá lá comigo? Eles Ah, gente Que eles mal arrumados É Ricardo e Tiago Acompanham comigo Tchá, tchá, tchá Nós estamos aqui no Camarim Já tem que aproveitar Porque o trem ali fora Tá feio de bom Menino Mais uma vez Que esses meninos aqui Meus irmãozinhos Eu sou muito feliz Saber que Graças a Deus, né Deus de quando nós começamos lá Até tava falando agora há pouco Com o nosso querido ali Aquele tempo, né Esperando, né Esperando Mas hoje você está aí Nesse objetivo Alcançado Graças a Deus E hoje na cidade de Jandaia É uma cidade que eu amo também De paixão Junto com a Milena Junto com a doutora Renata Zé Muito bom estar com você, meu irmão Que Deus te abençoe, viu Serjão Deixa eu aproveitar pra contar um negócio Então, já que a gente tá diante aqui Da secretária Da primeira dama Do Tiago Uma curiosidade que Uma curiosidade que eu frequento Jandaia Desde quando nasci Porque eu tenho parentes aqui Tenho Tenho um irmão do meu pai Que mora aqui em Jandaia Então sempre que a gente tinha Alguns finais de semana A gente vinha pra cá Passava o dia na casa dele E quando a gente começou a cantar Meus familiares Os primos que moram aqui em Jandaia Iam nos interiores E sempre ficavam me cobrando Falando assim Poxa, você tinha que cantar na nossa cidade E pra mim hoje Tá cantando aqui em Jandaia É uma realização de um sonho Porque quantas vezes eu tocava violão Junto com meus tios Sanfonos Na casa deles aqui E hoje tá podendo fazer uma festa Pra cidade inteira Literalmente eu sou muito grato Obrigado secretário Obrigado primeira dama Pelo convite O Tiaguinho tá ali Como sempre Recalcadinho Ali no cantinho dele Rapaz E uma semana Que eu te confesso uma coisa Hoje foi aquele dia Que pra levantar da cama Foi complicado A gente Rodou mil e cem quilômetros Pra fazer um show ontem Mil e cem quilômetros Pra chegar aqui hoje Mas na hora que a gente Chega num lugar assim Que a gente recebe A energia do público Que vai receber aqui Cansaço Fica de lado A vontade de subir pro palco Fazer um belo show E quebrar tudo hoje E como é que é o nome do tio Falar nisso Tinegão rapaz Ei Tinegão Tinegão tem que estar junto com nós O companheiro JR Nosso prefeitão também Que ele é do tamanho da milena Nosso prefeito Prefeitão Arriba de um metro e oitenta Hoje nós perdoamos o prefeitão Da próxima vez Nós vamos perdoar não Não, só hoje É só hoje Hoje nós liberamos Hoje o prefeito Pode ficar aí hoje Hoje a gente vai te liberar Mas da próxima vez Tem como não Tem jeito não né E aí Milena Chegou realmente o dia Desses meninos tão esperados Isso É uma alegria imensa Receber vocês aqui No Arraia Pé de Serra A maior festa da nossa cidade Nós não temos pecuária Não temos rodeio Temos o Arraia Então alegria imensa Vocês vieram realmente Pra abrilhantar E fechar com chaco de ouro O nosso Arraia Obrigada viu Pela presença Aô Doutora Renata As palavras são da senhora Fala em nome de todos os jandaenses Estão apaixonados Esses dois meninos Que eles vêm de longe Hoje está disputado Você viu Passar no portão ali Foi difícil Que por favor Me leva Me leva Então estou muito feliz Você está aqui hoje Que bom que você está realizando Um sonho E o sonho de todos os jandaenses De ver vocês também Então o sonho não é só seu É de todos E como Milena disse Sérgio Fechando com chave de ouro Porque estamos felizes Com o sucesso do Arraia Como todos os anos Mas 2014 Sucesso Muito bom Obrigada pra vocês Um bom show E sejam sempre bem vindos A Jandaia Vou passar aqui na frente Viu É o seguinte Tiago Você viu Por que vocês ficam olhando Mais pro Zé É porque o Zé é maior O que é Negativo O que é isso É porque eu sou muito Mais bonito que o Tiago E os cabelos já estão bonitos Que inferno Tem esses cabelos Brincadeira Bom demais estar com vocês Feliz demais Esse carinho que vocês tem comigo Com o programa Fico por dentro Eu fico muito feliz E cinco anos já junto Desde o começo E feliz demais estar aqui Estar cantando no Estádio de Goiás Aqui em Jandai A festa está linda Está coiado de gente Lá fora No Arraia Vamos quebrar tudo lá E depois comer um piqui Com frango Porque a doutora Já arrumou um piqui Com frango Pra nós jantar Fechou então Gordinho Conta pro Serjão Como é que é o Zé Ricardo Comendo piqui Se tiver menos de 20 caroços Na panela Ele nem não bela Vai não Será que ele gosta de piqui? Nossa rapaz Mas gosta Vixe Maria Você gosta de coca? Adora e piqui Vixe Maria Deus abençoe vocês Junto e misturado E tchá 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 Junto e misturado Tchá 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 Programa fica por dentro Aqui em Jandai Vamos pro palco Que agora o bicho vai pegar Valeu demais Atra a fuga O bicho vai pegar Até a rosa O bicho vai pegar Vamos pro palco Deus abençoe vocês Force com frango O fuga vai pegar Comercial Fernandes, estou com o Gabriel Fernandes, ele vai falar o que ele tem na loja para oferecer essa clientela maravilhosa. Olha, aqui nós temos de tudo para oferecer para nossos clientes, luminárias, louças, pias de mármore, tudo o que você precisar para a sua construção. Do básico ao acabamento, o que você precisar para realizar o seu sonho, nós estamos aqui para melhor atendê-lo. Nós temos a certeza de um bom preço, um bom prazo, um bom atendimento e em três endereços. Avenida Berlim, no Parque Industrial João Braz, Campinas, na Quintino Boca e Boca Leste e Oeste e também lá no Parque da Solos, ao lado do Balneário, no Meia Ponte, na Avenida Nerópolis. Comercial Fernandes, sempre uma loja perto de você. Tchá, 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 menino, o elo está lá, vai ser vendido. Olha só, grande show, inauguração de uma casa sensacional. Vocês vão ficar por dentro dessa casa agora, todos os finais de semana, todos os sábados aqui, às 10 da manhã, na Band Goiânia Digital, né? A gente vai estar falando dessa casa nova. Espaço maior, shows e eventos, é isso mesmo, fica ali no Guanabara. Grande show de inauguração com Matão e Matheus, né? Com entrevista. Acompanha comigo e quem queira estar fazendo a locução lá, ele, Francisco Mil, o melhor do Brasil. Vem comigo. Tchá, 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 eu já começo segurando a nossa mamãe do céu, a nossa protetora, a protetora dos peões, do sertanejo, dos caipiras, das pessoas simples e humildes da cidade, principalmente do nosso estado de Goiás. Para começar falando de Deus, a gente tem que falar primeiramente da nossa mamãe do céu. Depois nós vamos falar com o nosso papai do céu, obrigado Senhor, por mais um trabalho, por mais um dia, campeão na minha vida. E hoje, nessa noite, aqui no espaço maior, hoje começando com o pé direito, com as bênçãos de Deus, da Nossa Senhora Aparecida, trazendo um grande show desses amigos nossos, que está tocando no estado de Goiás, está tocando no nosso Brasil, está tocando no nosso coração. Eles, meu amigo, meu irmão, meus parceiros, Matão e Matheus, mais uma vez aqui no Fiquem Por Dentro. Como é que você está, meu irmão? Eita, rapaz, falar para você que estou bom, é brincadeira, estou ótimo, estou feliz, estou contente, maravilhoso. Hoje aqui, em mais um grande show. Aliás, essa casa merece o show que vamos fazer aqui hoje. Estamos juntos e misturados, né Matheus? Está começando mais uma luta, mais uma festa, mais uma alegria. Inaugurando com o pé direito, o ambiente já está cheio, o ambiente legal. É gostoso, né? Sérgio, a gente fica sem palavras, porque você falou tantas coisas bonitas aí. O que vem de Deus, o que vem da mãezinha da Nossa Senhora Aparecida, né? Que tem grande devoção de vindo para o eterno. Isso aí é a nossa inspiração, a nossa força, vem disso aí. E também de pessoas que confiam no nosso trabalho, que ajudam na nossa divulgação, que é o seu caso. Aqui no Espaço Maior, a UDI, a proprietária, ter confiado no trabalho do Matão e Matheus para poder fazer esse mega show. Chega para cá, mãe e filho. É, no mundo de hoje. A UDI? E? João Pedro. João Pedro? Chega aí, UDI. Chega aí, chega aí. Chega aí, chega aí. Vamos fazer um junto e misturado. Eu comecei falando, né? Primeiramente da nossa mãe, depois do nosso papai, depois desse espaço. E para que esse espaço esteja inaugurando hoje, teve que ser através dessas duas pessoas maravilhosas. E a gente conhecemos aí há poucos dias e parece que nós já somos da mesma família. Obrigado mais uma vez por você confiar no trabalho do Fico Por Dentro, da pessoa do Serjão. E esse espaço, eu com fé em Deus, mais um que eu vou conseguir levar para cima, como tantos outros. E eu fico feliz de estar hoje nessa festa, nessa inauguração. Boa noite. Eu que fico mais feliz do que todos vocês. Para mim é uma honra tê-los aqui, ó. Matão e Matheus. Obrigado. Obrigado. Você, como você disse, a gente acabou de se conhecer, mas parece que a gente se conhece já de muito tempo. Então, isso é muito bom. A gente se sente em casa e eu agradeço demais a presença de todos. E o meu espaço está aberto, o nosso espaço está aberto para todos vocês. Você pode ter certeza que você arrumou aqui um companheiro, um parceiro junto com vocês aí. Boa noite. Prazer enorme estar com você na sua casa. Prazer é todo meu ter te conhecido. Você é um cara super, muito legal mesmo. E você trouxe esses dois cantores muito bons para tocar aqui e aparecer na televisão é muito bom mesmo. Muito obrigado mesmo. Com essa, nós vamos para o palco. Uma salva de palmas para quem está aqui dentro, gente. Vem com Deus. Eu me lembro aquele dia em que você saiu Chorei e gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí sem medo, pois a pintura O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor Só o amor pode implorar Já tem alguém no seu lugar Eu vou chorar Vou chorar no meio da rua Tô doente, tô carente E a culpa é toda sua É isso aí galera, eu sou o Marcos Mafra E eu também tô aqui no Fique Por Dentro com o Serjão Pra divulgar o nosso mais novo trabalho Chorar na rua E eu conto com vocês hein galera, valeu demais A KGB Produções, Locações e Eventos chegou pra ficar Temos de tudo para atender o seu rodeio Arquibancadas Bretes Camarotes Boiadas Som Geradores E muito mais Tradição e confiança é com a KGB Produções, Locações e Eventos Liga e confira Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Vamos continuar agora A gente tá na Atlanta Music Hall Eu preciso mostrar pra vocês Eu demorei porque eu tenho que mostrar por parte A gente ser homenageado não é todos os dias não E ser homenageado Pra uma grande revista dessa Uma revista de nível nacional Que é a PP do meu amigo Paulinho Na casa maravilhosa que é a Atlanta Music Hall Não é brinquedão Falar nisso onde vindo Um abraço pra você, pra esses neguinhos miseráveis aí O Ed Brito e Samuel Meu ex-amor Se não for, perdi muito Tchau, tchau, tchau Mas é bom demais esses meninos Gosto demais desses meninos, gente Meus amigos, meus companheiros Lá de dentro de casa Vamos curtir uma homenagem agora Com meus amigos E quem vai falar com a gente? Será quem? Quem, quem? Acompanhe comigo Ficou no ar a semana passada Vem comigo agora E rapaz Olha aqui também quem vem presente nessa noite Quer falar alguma coisa por Serjão? Homenageando ele nessa noite Parabéns Você é nota 10, Serjão Valeu, viu? Você merece Tá certo então O Enes Clay tá ali, né? O Enes Clay O Enes Clay Vem cá, o Enes Clay O Enes Clay é meio envergonhoso Fala as palavras aí pro Serjão Nessa noite O programa fica por dentro Nós estamos aqui só pra agradecer ele, né? Amigo da gente do peito E a gente tá aqui porque ele merece Obrigado Tá certo então Cadê? Vamos trazer aqui, ó Vamos trazer aqui o John Aqui o filhão O filhão que também Vai homenagear o paizão nessa noite Né, John? Né, filho? Bom, a gente só tem Agradecer o trabalho bem feito que ele faz A serenidade igual ele trata Todos os prefeitos Tá de parabéns, Serjão E continue assim Essa pessoa maravilhosa que você é Eu como filho tô mais orgulhoso E um beijão pra você E tamo junto Tchau, tchau, tchau Eu vou chamar aqui Quebrando o protocolo da família Eu vou chamar o Helio Representando aqui o prefeito Da cidade de Abadia Alô, Helião Tá aqui também homenageando o Serjão Nessa noite maravilhosa O que você tem a dizer o Serjão Representando aí a cidade de Abadia de Goiás? Bom, boa noite Eu queria agradecer Por estar aqui Representando o prefeito O Homens O Serjão é meu amigo Independente Eu não sou o prefeito Mas tô aqui representando o prefeito Tá? O Serjão merece Ele é um grande companheiro Queria desejar a ele tudo de bom E no ano que vem Vão estar aqui de novo, né? Eu espero que sim Tá certo então Falou, obrigado E continuando, né? Francisco Mil Também faz parte dessa equipe maravilhosa O programa Fica Por Dentro Francisco Mil Só as palavras pro Serjão É um privilégio muito grande pra mim Poder estar aqui hoje Participando dessa grande festa E tá de parabéns o Serjão Do Fica Por Dentro Esse companheiro aqui Que é muito importante hoje na minha vida Na minha carreira Tem me ajudado muito E hoje, Serjão Queria te agradecer e te parabenizar Tá de parabéns Você é merecedor de tudo isso E eu por estar no dia a dia com você A gente sabe os momentos de dificuldade De felicidade Tudo que a gente passamos junto E vamos continuar passando Se Deus quiser Agradecer Mandar um abraço pro Lucas Pro David Pra toda a sua família também Pra Luciane Pra todo mundo Que vieram prestigiar esse evento E você tá de parabéns E eu tô muito feliz Porque eu Mais do que muitas pessoas Por estar do seu lado Eu sei que você é merecedor de tudo isso Parabéns Obrigado meu irmão Deus possa nos dar sempre Muita paciência Sabedoria Pra que a gente possa conseguir Galgar esses degraus Que a gente sabe que não é fácil Que o trabalho é um trabalho árduo Mas é um trabalho prazeroso Eu faço com amor e carinho E ter vocês Do meu lado O Newton Que daqui a pouquinho Vai chegar aqui na frente O David Lacerda Nós vamos falar com o David Lacerda Vamos trocar de câmera aqui Fala pro Johnny Substituir o David ali Que nós vamos falar com o David O antigo Fronha É o antigo Fronha O antigo Fronha vai assumir ali Ô meu prefeito Pode entrar na entrevista aqui Aqui ó Chegou também o prefeitão Ô pai Você soma de mim Não Você É irmão do senador Wilder Moraes Não dá moral pra mim não Eu vou lá na sua cidade Eu vou ficar lá de plantão Viu prefeito Sejão Cidade de Taquarau Você tem portas abertas Esperando você Você sumiu cara Eu vou em Taquarau Vou te visitar Vou tomar um café com você E vamos divulgar seu município Aqui no Ficurdeiro Sejão Eu estou de braços abertos Esperando você Não é só eu não Taquarau Estou de braços abertos Esperando você Seja bem vindo a Taquarau Meu amigo Um abraço meu irmão Um abraço Pra Cedra Aqui é o prefeito de Taquarau Também Homenageando Ô rapaz Terminou mais um Ô Águinha boa Viu Essa água aqui é chique Tá geladinha Não é pinga não Gente é água Mostra meu violão Terminou o Ficurdeiro Mas mostra meu violão aí Esse violão gente Relíquia Esse violão é do meu filho Né No Jonathan Aproveitando Eu quero falar aqui agora Johnny Que Deus continue te abençoando Meu geral Que Deus te dê muita saúde Paz Sabedoria Que você possa Fazer muitos e muitos Aniversários Né Juntamente conosco Lá em casa Né Com a sua esposa Com o seu filhinho maravilhoso Né Com toda a sua família Que papai do céu Possa estar acompanhando você Em todos os seus passos Que Jesus Cristo Acompanhe você No seu dia a dia No seu trabalho E que mamãe do céu Derrama todas as suas bênçãos Em cima de você Para que você seja Esse homem maravilhoso Esse homem dedicado Esse homem que gosta da família Ser família Não é defeito Simplesmente É amor Carinho E devoção Por isso que eu gosto De você ser uma pessoa maravilhosa Parabéns Muitos anos de vida E saúde para você Com essa eu vou embora Vou fazer o seguinte Eu vou embora Vou deixar a foto do Johnny Com a Jayla O Felipe E comigo Mais meus filhos Minha esposa aqui agora Para a gente encerrar Um abraço Fique com Deus Até a semana que vem Se Deus quiser E ir lá de querer Acompanhe agora Fique com essas fotos maravilhosas Tchau pessoal Até a semana que vem Tchau, tchau, tchau A vida de muitos coitados Você destruiu Você atrasou